Olá pessoal, pessoal eu estou derrubando hoje aqui Buriti gente, a gente está no sítio do vizinho e o rapaz está derrubando Buriti gente, para quem não conhece Buriti, olha lá, tem bastante está muito alto, está difícil de tirar, mas ele está conseguindo, tem um rapaz tirando aqui, cuidado para não cair para quem não conhece Buriti pessoal, está difícil né e é porque está maduro né, já tudo está maduro eu dou um jeito de escapar está ótimo pessoal, olha aí o tanto de Buriti no chão aqui ele está atrás da folha seca, mas dá para ver e não dá, dá de ver né bastante Buriti pessoal a gente faz o doce, o suco e é uma delícia para quem não conhece Buriti até a rapadura né, a gente faz, mas gostoso mesmo é o suco né, está muito alto não sei se dá de ver direito olha aqui pessoal